Deputado do Banco da Fratelina, barralha plenária, debate, orçamento geral do Estado, Tina Rihon Rua, Rolores Lima, tamo presidente do Parlamento, limita, tempo, ponto de ordem. E a debate, orçamento geral do Estado, Tina Rihon Rua, Rolores Lima, balorão da rua, deputado do Banco da Fratelina, Florentino Semenas da Costa, a China Rai, barralha, discussão plenária, tamo considera presidente do Parlamento nacional, limita, tempo, ponto de ordem, ou diamante, microfone. Iturro Sansanha, senhor deputado, Itabot, protesta ao Assay Itabot, milha. Regimento for da lã, ato for Sansão. Itabot recorre. O senhor deputado tem um minuto. O ponto de ordem e o pedido para invocar o regimento ou a agenda dos trabalhos. Senhora presidente, ma halbo, halbo, arruelho, for de carla rebutida. Tamo debate, nem de nada com a senedua, tamo primeiro-ministro, nem de discurso, for ênfase, tenabade, ancata, debate democrático. Nem, senhora presidente, favor, tamo regimento, bar, for direito do deputado, halbo, ponto de ordem. Tamo nem invoca o regimento do artigo 62. Uso na fatem para presidente do parlamento, ato convoca na fatem para o regimento. Ponto de ordem, ele foi o deputado Sira, foi o deputado Sira para a colia. Mas bem, deputado Sira, mostramos mais ou menos, anessan. Tempo roto, roto. Tempo roto, roto. Baralha, não é, 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 não é. Acompanhe, ela debate, né. Acompanhe, ela debate, né. O povo acompanha, não é? O povo acompanha, não é? O povo acompanha, não é? O deputado, não é? O deputado, não é? O deputado, não é? O deputado, não é? O povo é realista, não é? Deputado, a todos os exemplos aqui, então... De regimento do Parlamento Nacional, ponto de ordem, cada deputado ia de minuto ida, mas o deputado não colheia o minuto ida, também considera-se o assunto prioridade para o não precisa forçar a plenária debate do orçamento, não é? E a ação baralha, não é? Presidente do Parlamento Nacional, Moça e Rússia Niafáten, no primeiro-ministro, Caralhaçana Guzmão Mós, Rússia Kela Niafáten e a minuto balo. Proposta do Orçamento Geral do Estado, tinha rir com o Rua-Leste Lima, e o governo propõe o montante bilhão rua ponto nem, se discute e a fase de generalidade durante o lorão todo, a Rússia lorão nem, to lorão o alvo, fula novembro, não é? Do nem e a lorão serão recenida, to lorão, lorão o loreste lima, fula novembro, não é? Se rala a discussão e a fase de especialidade na votação final global e a lorão o loreste nem, fula novembro. Maritura Costa, Simão Ximénez, GMN.